Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva, estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é da disciplina de português para o quarto ano. Vamos então agora conhecer o roteiro da aula de hoje. Então hoje nós vamos ter aqui o poema, o título Quem é Importante, a autora Tatiana Belinck, vamos trabalhar com o texto, vamos trabalhar também as palavras, trabalhar a gramática, na parte de gramática vamos trabalhar com sinais de pontuação, dentro desses sinais vamos trabalhar vírgula, palmas, dois pontos, reticências, aspas e travessão. Vamos também conversar com outro texto, palmas, adoletar, esse texto eles são textos instrucionais, depois vamos trabalhar também com parlenda, eu vou explicar posteriormente o que é uma parlenda, o título dela é Hoje é Domingo, vamos trabalhar a ortografia, o emprego do M ou N. Então aqui está o nosso texto, é um poema e vamos ler assim bem pausadamente para compreendermos o que esse poema quer dizer, o que se trata, ouvir a fala das personagens, entender como elas se expressam. Então eu vou ler e vou pedir que vocês aí leiam também comigo de forma pausada, vou ler em voz alta, vocês também leem em voz alta, tá bom? Vamos então iniciar a leitura do nosso texto. Tem por tema quem é importante. Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação, para decidir no instante qual o que é mais importante. Chegou correndo abafadão, o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado, socorro, viva, saravar, dá-o fora, sempre aberrar. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se, entrou o pimpão, o encherido e muito curioso, do dom ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vem as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas. E anunciam, nós meninas somos as pausas pequeninas, que pelas frases espalhadas, são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os dois pontos, ponto e vírgula e pronto, tem início a discussão, que já dá em confusão. Sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto, ponto e vírgula declara, arrogante e fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticências. Mais dois pontos, protestou. Importante é que eu sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. É aqui que nós entramos, nós as aspas e avisamos. Sem nossa contribuição, não existe citação. Bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal, basta fim, ponto final. Então agora vamos trabalhar o nosso texto. O texto, quem é importante, ele é um poema. Nós já trabalhamos poema nas aulas anteriores. Vou voltar aqui para explicar para vocês e nós relembrarmos. O poema, ele, essa parte aqui de texto é chamada de estrofe. Cada linha é chamada de verso. Muitas vezes no poema tem rima, né? Aquelas palavras que se assemelham. E aí dá uma sonoridade bem parecida. Então, só relembrando o que é poema. E aqui nós temos a nossa primeira estrofe. Eu vou ler novamente para analisarmos ela. Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação para decidir no instante qual o que é mais importante. Então aqui vamos responder algumas questões para fixar bem o que está escrito nesse poema, o que contém nele, o que os personagens querem dizer com suas falas. Então, por que os sinais de pontuação se reuniram? Nós vimos aqui, nessa estrofe aqui, ela dá essa resposta. Nós lemos agora há pouco. Então, o que os sinais de pontuação quiseram dizer, né? Por que que eles se reuniram? A resposta é para decidir qual deles era o mais importante. Que sinais de pontuação participaram da reunião? O que vocês me dizem? Quais foram os sinais, né? Nós lemos pausadamente e aí a gente foi conhecendo ali. Tiveram vários sinais de pontuação. Então, vamos relembrar quais foram. O ponto de exclamação, o de interrogação, a vírgula, o ponto e vírgula, as reticências, os dois pontos, as aspas e o ponto final. Vamos reler a segunda estrofe. Chegou correndo, abafadão, o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado, socorro, viva, saravar, dar o fora, sempre aberrar. Então, aqui, de qual sinal de pontuação ela fala? Ela quem? Essa estrofe. Que ela fala com todas essas características. Ela fala do ponto de exclamação. Aqui, na letra B, copie os versos que mostram o que o ponto falou quando chegou à reunião. Vamos ver? Ele diz, socorro, viva, saravar, dar o fora. Então, foram essas as exclamações dele. Que sinal de pontuação foi usado no final das falas dessa personagem? Vamos relembrar? O ponto de exclamação, né? Estava bem claro porque já se tratava do ponto de exclamação que chegou na reunião. Agora, vamos ler a terceira estrofe. Então, aqui, de qual sinal de pontuação essa estrofe fala? Vamos ver? Do ponto de interrogação. O que esse sinal diz quando encontra os outros pontos? Vamos ver? Ele faz essas perguntas, né? Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Porque ele estava sempre a perguntar, né? Qual é o sinal de pontuação que aparece no fim da fala dele? Das falas dele? Vamos ver? Está bem claro, né? Ponto de interrogação. Porque justamente era o ponto de interrogação que estavam fazendo todas aquelas perguntas. Agora, nós vamos trabalhar as palavras. Então, aqui, estes versos contam que quando as vírgulas chegaram para a reunião, elas estavam muito prosas. Pelo significado do poema, qual é o sentido da expressão muito prosa? Aqui, nós temos duas opções e vamos ver qual dessas opções é a correta. Vamos lá? Estar muito prosa é estar muito vaidoso, estar muito cheio de si. Estar muito prosa é estar com muita vontade de conversar. O que vocês acham que é a resposta certa, de acordo com o texto que ele falou das vírgulas? Lembram que elas vêm toda sinuosa, toda dengosa? Veio assim, né? Então, vamos ver qual foi a resposta? Essa daqui. É estar muito vaidoso, né? Elas estavam vaidosas naquele momento. Chegaram se achando as mais importantes, não é verdade? O ponto de interrogação chegou, enxerido e muito curioso. Muito é uma forma reduzida, ou seja, diminuída de uma palavra. Qual palavra é essa? O que vocês acham que seja muito aqui? Vamos ver? Muito, né? Muito, ela aqui de forma reduzida fica muito. Vamos reler aqui. As reticências, o que elas disseram. Então, aqui esse trechinho. Quando falta competência, botam logo reticências. A palavra botar tem mais de um significado conforme a frase. Em qual destas frases ela tem o mesmo significado que nos versos acima? Vamos ver então? As galinhas botam um ovo por dia. Eles botam o chapéu quando o sol está forte. De acordo com o texto, né? De acordo com essa palavra aqui. O que vocês acham que vai ser a resposta correta? Vamos ver? Então, a nossa resposta correta é essa aqui. Eles botaram o chapéu quando o sol está forte. Trabalhando agora a gramática. Então, nós vamos agora conhecer esses sinais de pontuação. Muitos de vocês talvez já conheçam ou outros talvez não conheçam. Mas para aqueles que já conhecem, nós vamos relembrar. Vai ser uma revisão. Para quem não conhece ou tem alguma dúvida, então hoje nós vamos assim entender direitinho quando usar cada ponto de... Cada pontuação dessa. Vamos lá? Então, aqui eu vou começar falando da vírgula. A vírgula, ela é usada nos seguintes casos, entre outros, né? Aqui tem esses casos aqui. Ela separa os nomes de uma relação. Por exemplo, eu tenho aqui Graça, vírgula, né? Fátima e Regina são amigas. Então, aqui para separar nessa relação aqui de nomes, eu usei a vírgula. Aqui na segunda opção, a B, ela separa palavras que indicam chamamento. Por exemplo, aqui eu vou chamar André, faz tempo que você chegou? Então, aqui eu usei a vírgula para dar continuidade à minha frase para que ela tenha o sentido correto. Aqui na terceira opção, separa os lugares das datas. Exemplo, Belo Horizonte, 10 de julho de 2013. Muito usado em cartas, né? Em documentos, quando vai se colocar a data. E aí faz essa separação para ficar o sentido correto. Então, agora tem o ponto final. Indica o fim de uma frase. Por exemplo, os sinais de pontuação brigaram. Então, toda vez que você vai finalizar aquela frase, você coloca o ponto final. Ponto e vírgula. Às vezes, tem muitas pessoas que têm muita dúvida quando é para se usar vírgula e ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui a diferença. Ó, ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. A vírgula é uma pausa menor. Até na fala das vírgulas lá no texto, elas falam, nós fazemos uma pausa pequena. Já o ponto e vírgula é uma pausa maior. Então, aqui o exemplo. As vírgulas se achavam importantes. Aí, dá um tempinho e fala. Os dois pontos não paravam de protestar. Então, aqui foi uma pausa um pouco maior. Então, não caberia aqui uma vírgula, mas sim o ponto e vírgula. Agora, vamos falar. Dois pontos são usados nestes casos. Aqui vamos ver alguns casos onde é usado os dois pontos. A letra A, para anunciar a fala das personagens. Exemplo. O ponto de interrogação perguntou. Dois pontos. Aí, pergunta. Quem é? Na letra B, antes de enumeração. Exemplo. Pode haver obstáculos na calçada. Coloca-se dois pontos e começa a enumerar quais são os obstáculos. Aqui, obras, carrinhos de bebê, brinquedos e reticência, porque vai ter mais itens aí. Aqui, as reticências, elas podem ser usadas nos seguintes casos. Aqui, na primeira opção, elas iam ao cinema. Quer dizer, já não sei se vão. Elas iam ao cinema. Aí, dá uma ideia de que ia falar mais alguma coisa. E aí, ela dá aqui, ela dá continuidade à frase. A opção B, gosto de correr, pular, dançar, cantar. E a reticência é para dar a ideia de que ela gosta de mais coisas, né? Continua a lista do que ela gosta. Agora, vamos falar sobre as aspas. Elas são usadas nestes casos aqui. A letra A. A frase, quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. É a moral da história. Então, ela aqui, colocou a aço para destacar a frase. Aqui, na segunda opção, letra B. Ao ouvir, desculpe, diga, não foi nada. Aqui, já é outra situação. É só uma palavra para também destacar. E aqui também, já uma outra frase. Aqui, travessão agora. O travessão, ele é usado nestes casos. Letra A. Para destacar nos diálogos o início da fala das personagens. Por exemplo, aqui no início, sua avó mora longe daqui. Letra B. Para destacar algo no interior de alguma frase. Por exemplo, contava histórias simples e divertidas. Aí, ali, usa o travessão. Aí, vai continuar com lições moralistas. Novamente, o travessão. Utilizando os mais variados animais como personagens. Então, aqui, agora, vamos ver uma atividade para fixarmos bem o nosso assunto. Então, vamos lá? Então, vamos colocar os sinais de pontuação no texto abaixo. É um texto que ele está aqui sem pontuação. E, de acordo com o que pede aqui, ó. Dois pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto final, vírgula, reticências, ponto de exclamação. Então, de acordo com o que se pede, vamos acentuar o nosso texto. Um amigo perguntou para o outro. Dois pontos. Vamos ver quem come mais frutas no pomar? Aí, ele responde, vamos. E os dois saíram correndo. Cada um subiu numa árvore e começaram a comer. O primeiro começou a contar. Dois pontos. Aqui, uma, duas, três, vinte e oito. Quando ele chegou lá pelo cem, o outro disse. Uma, ele exclamou. E ele continuou. Cento e dez. Cento e vinte e sete. E o outro? Exclamou de novo. Duas. Lá pelos quinhentos e trinta, ele não aguentava mais nem falar. E o outro? Exclamou de novo. Quatro. Aí, o outro responde. O que há, rapaz? Tu não saíste da quarta? O que você está comendo? Aí, ele responde. Já vou te cavar. E você? Aí, ele exclama. Esse texto, ele é um texto engraçado. Porque, a princípio, a gente pensa que eles estão comendo a mesma fruta. Mas, no final, a gente descobre que eles estão comendo frutas diferentes. Só que, um vai falando, né? Pela quantidade, o outro já estava que não aguentava mais. Porque, um era jabuticava e o outro era jaca, né? Que são frutas totalmente diferentes. Tanto em sabor e tamanho. Então, a moral dessa história é essa comparação, né? As diferenças que há entre uma fruta e outra. Então, aqui, vamos ver aqui. Essas duas frases. Compare as frases abaixo. De quem é o cachorrinho Bilu? Ó, prestem bastante atenção. Porque, aqui, nessa pontuação, a mesma frase, ela tem sentido bem diferente. Então, aqui, como eu falei na primeira. De quem é o cachorrinho Bilu? Ela está perguntando de quem é o cachorrinho Bilu. Aqui, na segunda, fala assim. De quem é o cachorrinho Bilu? Então, já muda. Por quê? Por causa da vírgula aqui, ó. Depois do cachorrinho. De quem é o cachorrinho Bilu? Então, Bilu não é o nome do cachorrinho. Já na primeira frase, a ideia é que o nome do cachorrinho seja Bilu. Na segunda, não. Segunda, não é o cachorrinho que se chama Bilu. E sim, é a pessoa que está sendo, né? A quem a outra pessoa pergunta. Então, aqui. Coloque os sinais de pontuação de acordo com o sentido de cada frase. Então, aqui na letra A, eu tenho. Adoro o fim de semana. O que vocês acham? Que pontuação aqui nós temos, ó? Esses aqui. Vamos ver, então? Exclamação. Na letra B. Quando é o seu aniversário? Olha só, estou fazendo uma pergunta. Letra C. O ponto de exclamação disse? Viva. Viva. Então, aqui, dois sinais, né? Letra D. Júlia conhece muitos estados brasileiros. Dois pontos. Aí vem Amazonas, Pará, Piauí e Maranhão. O ponto de interrogação perguntou, Quem é? Então, lá ficou dois pontos e aqui, Quem é? Interrogação. Agora, nós vamos falar em uma brincadeira que é muito comum entre as crianças, que é adoletar. Então, dentro dessas, vocês vão prestando atenção nessa leitura que vamos fazer juntos também, mas vocês vão prestando atenção porque depois nós vamos ver aqui palavras que hoje nós estamos trabalhando com elas na nossa gramática. Adoletar. Lê petit, petit, colar. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Puxa o rabo da panela. Quem saiu foi ela. Puxa o rabo da cotia. Quem saiu foi sua tia. Puxa o rabo do pneu. Quem saiu foi eu. Macaquinho, macacão. Vou bater na sua mão. Má, mé, mi, mó, mu, mão. Então, aqui, dentro desse texto que a gente viu, nós vamos ver o uso das letras M ou N. Então, antes de P e B, e geralmente em final de palavra, usamos as consoantes M. Então, aqui, no caso, no Adoletar, a palma da mão fica embaixo da palma da mão do amigo. Então, aqui nós temos a letra M em várias palavras. Aqui, as crianças têm muitos tipos de brincadeiras. Também, usamos aqui bastante a letra M. E aqui, vamos ver agora, então, uma atividade de fixação. Vamos completar as palavras com o M ou N. Então, vocês acompanhem comigo e vamos ver, então, aí, aonde tem M, aonde tem N, tá bom? Vamos lá. Vento, N, jovem, temporal, também, sombra, semente, pombal, plantar, pente, inseto, fonte, estudam, brincar, enxugar, empurrar, empurrar, embrulhar, homem e cantam. Agora, vou falar de parlenda, né? Vamos ler essa parlenda, porque aqui vamos trabalhar também as nossas palavrinhas que estamos trabalhando hoje, que é o M e o N. Então, como eu falei, parlenda, para quem não sabe, parlenda, ela é uma brincadeira infantil. Elas são versos, né, que são muito usados em brincadeiras infantis. Então, aqui, ela, o tema dela é hoje é domingo. Então, vamos ler. Bom, então, aqui, nós finalizamos a nossa parlenda. E ficou em destaque aqui, ó, todo o texto, as letras M e N. Eu trouxe esse texto para reforçar um pouquinho as palavras que têm as letras M e N, tá bom? Então, agora, nós vamos para a nossa conclusão. Nós relembramos o que é um poema, porque nós já vimos em outras aulas as características desse texto. O tema foi quem é importante, a autora Tatiana Belinck. Nós trabalhamos o texto, nós fomos investigar, conhecer o que cada personagem estava querendo dizer. Então, nós trabalhamos toda essa parte de investigação do texto. Depois, nós trabalhamos algumas palavras. Na parte de gramática, nós trabalhamos com os sinais de pontuação, que aí nós vimos vírgula, quando é que pode ser utilizado a vírgula, em quais casos nós usamos, porque existem casos diferentes. E aí, nós fomos entender. Depois, trabalhamos dois pontos, reticências, aspas, travessão, né, depois nós conversamos com outros textos. Então, aqui nós trabalhamos com palmas, adoletar, que entra na categoria de textos instrucionais. Depois, nós trabalhamos com parlenda, hoje é domingo, foi o tema. Esses dois textos, nós trouxemos para mostrar palavras que têm a letra M e N, que foi a autografia da nossa aula de hoje. Então, esses dois últimos aqui, principalmente esse último, nós só falamos mesmo do texto e mostramos e destacamos as letras M e N. Aqui está as nossas referências bibliográficas, todas essas referências são das nossas imagens, né, e aqui está o nosso livro de referência. Então, hoje, né, aqui terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham participado e nós vamos nos encontrar na próxima aula. Então, até lá!